Música Olha minha irmã Garcinha Olha que ela trouxe a espelha Música Oh meu santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velha, tô ficando só Tô até gaga Me ajude O marido arrumar Oh meu santo casamento lindo Eu lhe prometo O São João da emoção A minha promessa é pagar Me ajude Só você pode me ajudar Música Música Ô meu santo João dos Carneirinhos Você é tão bonzinho Peça lá para o São José Para ele me ajudar Para que meu mi possa dar A gente se pica em cada pé Música 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 Quando batem as seis horas De joelhos sobre o chão O sertanejo reza A sua oração Ave Maria Música 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 Eita compadre Zeca Porque esse ano Essa seca acabou com nós Pois é compadre E agora É rezar para chover Ora Música 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 Cumpadre Música 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 Rapaz A seca esse ano Acabou com tudo Viu Pois é compadre Seca o milho todo Vamos rezar para São Pedro Mandar a chuva Que a situação está difícil Se Deus quiser ela vem Amém compadre Música 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 Também sou teu povo senhor Música 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 Música